Existem também espinhos pra gente pisar É a vida, a vida, a vida, a vida é mesmo assim Mas com Deus nós vamos a ensinar Oh, maravilha Oh, meu Deus Fica feliz aí, levanta a mão Isso aqui era que por certa vez que Jesus salvou Jesus é maravilhoso Agora A vida não é só feita Imadeirada Existem também espinhos A gente pisar A gente pisa A gente pisa Tchau, tchau.